Oi gente, tudo bom? Eu estou aqui para mais um vídeo de Do It Yourself, faça você mesma. Já falei para vocês que é um tipo de vídeo que eu amo gravar, que eu quero trazer mais aqui no canal. Então não esqueça de já clicar no gostei, vamos já colocar uma meta de likes nesse vídeo, no mínimo 15 mil likes para eu fazer mais um vídeo nesse estilo, tá? Porque eu amo fazer, nesse vídeo eu ensinei a fazer vários itens para você decorar o seu escritório, o seu quarto, a sua casa. São itens bem fofinhos que você pode usar as coisas que você tem na sua casa ou você pode fazer gastando muito pouco. Espero que vocês gostem, não esqueça de me seguir lá no Instagram que eu estou sempre conversando com vocês por lá, sempre em contato com vocês pelo Insta, tá bom? E agora sim, vamos lá para o vídeo! Então vamos lá, começar a fazer essa almofada de donuts super fofa. Então você vai precisar de um pedaço de feltro, grandinho, nessa cor clarinha. Aí eu amarrei um giz com barbante, segurei assim bem no centro e fui riscando ao redor para formar um círculo. Esse é um truque para você cortar algo redondo ou marcar, né? Fazer uma marcação estilo compasso, assim. Só que a gente se vira com o que a gente tem, né? É interessante você já cortar duplo porque a gente vai precisar de dois e cortando duplo ele fica exatamente do mesmo tamanho. Como vamos precisar cortar o meio também, eu medi com um pratinho para ele ficar bem no centro. E cortei o meio aí desse círculo e daí tem um truque que a minha mãe me ensinou que é dobrar duas vezes e cortar só essa pontinha. Fica um círculo bem certinho e fácil de fazer, né? Não dá muito trabalho. Nas extremidades ali da almofada eu fui colando com cola quente, mas eu deixei uma pontinha sem colar, que é para a gente poder desvirar, né? Para ficar com um acabamento bonito. E aí eu colei todo ao redor com cola quente. O bom é que a cola quente segura bem o feltro, então fica bem firme. Se você preferir costurar, você pode costurar também. E aí ali no miolo eu também colei, só que depois de desvirar, tá? Aí eu fui encaixando assim as pontinhas para dentro para ficar com um acabamento bonito também. E como eu falei antes, se você gosta de costurar também fica com um acabamento bom, né? Agora vamos usar um feltro pink. Eu também vou cortar redondo, mais ou menos na medida da almofada. E também vou cortar um miolinho. E aí a gente vai cortar assim, tanto no meio quanto nas pontas, a gente vai cortar estilo zigue-zague para parecer que é mesmo uma cobertura, né? Porque essa parte rosa vai ficar como se fosse a cobertura do donut, super fofa. E aí depois é só colar tudo isso com cola quente. Como eu falei para vocês, a cola quente com o feltro segura bem, fica bem firme e não tem risco de descolar depois. E aí eu peguei feltros nas cores azul, amarelo, vermelho e verde e cortei tirinhas e colei em cima para fazer como se fosse os confetes do donut, né? E aí é só colar em cima também. Fica um detalhe super lindo, deixa o donut ainda mais fofo. E aí depois eu só peguei enchimento assim de almofada e coloquei ao redor. Que lindo, né? Tá ficando super fofo. E aí depois eu peguei a parte que ficou aberta e colei com cola quente, né? Deixando as pontinhas para dentro. E tá pronto o resultado. Olha só que almofada mais linda. Façam aí na casa de vocês e me marquem nas fotos depois, hein? Agora vamos fazer essa bandeja linda. Eu comprei ela assim, crua. Pintei com três mãos de tinta de um rosa clarinho, rosa bebê. E aí eu passei cola em toda a base da bandeja, assim, só no lado de dentro, né? Passei bastante cola. E aí depois eu peguei, assim, tipo um confete. Não é bem confete. Eu acho que isso daí é para banho, para jogar em banheira, sabe? Mas eu tinha muito tempo guardado em casa e eu resolvi usar. Mas você pode usar a confete, desses que vocês compram em papelaria mesmo. E aí você vai espalhar por toda essa base da bandeja, onde a gente passa sua cola, né? Pode jogar bastante, vai arrumando ali do jeitinho que você quer. E aí depois você passa bastante cola por cima, espalha ela bem e aí você deixa secar. Eu, né, para dar um toquezinho a mais, eu joguei também um pouquinho de glitter por cima com a cola ainda molhada. Só para ficar um brilhozinho por cima. E aí depois eu esperei secar, né? Deixei de um dia para o outro e ela ficou assim. Olha só que coisa mais linda. Você pode usar para colocar vários itens. Eu resolvi colocar perfumes. Eu achei que ficou super fofo na minha penteadeira. E agora vamos aprender a fazer essa caneta super divertida. Você vai precisar de um pedacinho dessas mangueirinhas bem fininhas. De uma caneta normal, você tem que tirar a caneta ali de dentro do plástico que você comprar. Vai ficar só assim, tá? Aí você mede o tamanho da mangueirinha e corta um pouquinho a mais. Eu cortei com estilete. É só você passar o estilete com muito cuidado, né? Que você já vai cortar. Aí eu passei cola quente na pontinha da caneta, porque a gente vai colocar água, então tem que proteger, né? E também passei cola quente em uma das pontinhas da mangueirinha. Olha só, para ela ficar bem protegida. Então vamos começar. Eu peguei um copo com água e coloquei corante rosa. Ele fica tipo um vermelho, né? Aí primeiro eu joguei bastante glitter dentro. Joguei umas luas, assim, tipo de lantejoula, sabe? Eu queria estrela, não achei. Só achei lua. E aí com uma seringa eu peguei essa água colorida e joguei na mangueirinha. Olha só que divertido, ó! E aí depois é só colocar a caneta, né? Com a pontinha para fora. Você encaixa a caneta ali dentro e fecha com cola quente. E tá pronta a sua caneta hiper mega divertida. Você pode fazer de várias cores, é só usar um corante diferente, né? Fica a dica para fazer uma caneta super personalizada e divertida. E agora eu vou ensinar a fazer essas letras maravilhosas. Você vai precisar de pedaços de papelão. E você vai imprimir a sua letra favorita, né? Certo? Ou do seu nome. E bem grandona, assim, numa folha sulfite. Aí você corta, desenha no papelão, corta o papelão, né? No formato da letra. E aí você vai cortar alguns pedacinhos de papelão. Eu coloquei a medida de 5 cm de largura. E aí você, com a cola quente, vai colando nas laterais para formar como se fosse uma caixinha mesmo. E aí é só você pintar com a sua cor favorita. Eu pintei com tinta spray, que facilita muito a vida. E aí eu comprei essas esponjas de flor mesmo. Uma floricultura. E aí eu forrei toda a minha letra com essas esponjinhas. E comecei a colocar algumas flores aleatórias. Eu só arrancava o pedacinho da flor e encaixava nessa espuminha. E pronto, gente. Já fica lindo. Eu fiz com 4 letras, né? Eu fiz Jana e ficou a coisa mais fofa desse mundo. Sério. Se você não quiser fazer o seu nome, você pode fazer Love, Yes. Ou só a inicial do seu nome, né? Já fica super legal. Sabe aquele vidro sem graça que você tem aí na sua casa? Que tal dar um pouco de brilho nele? Eu comecei a passar durex no vidro, assim, como se eu fosse em diagonal, sabe? Eu fiz 4 marcações e no meio de duas delas eu passei cola. Cola branca, normal. E aí eu joguei glitter dourado. Olha só que maravilha. E aí quando você tira o durex, fica a marcação perfeita. Super linda. E eu também passei na base do lado de fora. Também passei bastante glitter. E aí você pode usar diversas formas. Você pode colocar flores. Você pode fazer em um vasinho menor e colocar vela. Fica super legal e dá um ar, assim, super moderno, né? E para finalizar eu vou fazer esses potinhos super fofos que você ainda pode colocar recados. Eu peguei uma lata de leite condensado. Abri com o abridor, assim, que ele corta toda aquela parte de cima. Comprei uma folha dessas de cortiça na papelaria mesmo. Medi o tamanho da latinha. Cortei com estilete. E aí eu só colei ao redor com cola quente. E é só você ir colando e medir certinho e vai ficar pronto. É super fácil de fazer. Como eu tinha umas pérolas que sobraram de um do it yourself que eu já tinha feito. Eu coloquei em cima também para decorar. E ficou super fofo. Você pode usar como porta-pincéis, como porta-lápis. E como é de cortiça ao redor, você pode pregar lembretes, fotos, mensagens fofas. Use sua imaginação. E aí, gente? Gostaram? Não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários qual item você mais gostou. E mais sugestões de vídeos nesse estilo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!